Datena tenta lacrar para cima de Tarcísio e se dá mal. Ficou calado sem nenhuma reação. E o Lavareno falou assim, senhor Datena, por que você não propõe? Não é questão de propor, estou lhe perguntando. Se não seria justo fazer um plebiscito em questão de privatizações? O senhor acha que realmente a privatização em determinadas empresas é o caminho e o senhor não vai mudar de ideia e nem pensa em fazer uma consulta popular através do plebiscito? Apenas para saber a sua posição. Datena, essa discussão foi feita nas eleições. A gente debateu muito a questão de privatização nas eleições. E quando você trava uma campanha eleitoral, você tem oportunidade, eu espero que um dia você possa disputar. Você está vendo o que está acontecendo em São Paulo? Essa é a esquerda sabotadora. O que eles querem? Eles querem destruir aquilo que está dando certo. Exatamente isso, pessoal. Essa manifestação, essas greves, já foram consideradas ilegais. São greves ilegais, são greves políticas. Eles não estão redificando absolutamente nada de positivo para eles ou para a população de São Paulo. O que está acontecendo é uma esquerda querendo atrapalhar um governo que está dando certo. Porque eles, atrapalhando esse governo, eles terão em suas mãos, digamos assim, motivos para poder ganhar uma eleição. Então é um tipo do... Cria a doença para vender o remédio. Galera, meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa. Se você não está inscrito ainda, inscreva-se no canal, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Vamos direto ao assunto, a falar sobre essa situação. A eleição de São Paulo, que já está pegando fogo. Tanto é que Boulos foi visto comendo sanduíche sentado ali nas calçadas. Para você ter uma ideia. Aí, quando ele viu que essa greve está simplesmente atrapalhando toda a população, a população, os empresários perdendo dinheiro, a população ficando pé da vida, aí agora ele tenta se distanciar dizendo que eu não tenho nada a ver com isso. É tarde demais. Nós precisamos mostrar para o povo de São Paulo o quê e quem é esse Boulos de verdade. Olha só isso aqui, porque a gente tem muita coisa para mostrar para você. Olha isso aqui. A Associação Comercial de São Paulo estima prejuízo de 60 milhões com greve. Olha o que a greve está causando em São Paulo. Olha essa sabotagem. Olha o que está acontecendo em São Paulo. Lembrando a você que isso aqui é a Associação do Comércio. Aí você fala, e o povo? O povo que se ferrou. Muitas pessoas, de repente, até perderam o trabalho. Muitas pessoas deixando de ganhar por causa desses irresponsáveis querendo fazer política em cima do povo brasileiro. É um absurdo total. Mas vamos lá. Olha aí. Boulos driba holofotes e atua nos bastidores a favor de greve contra Nunes e Tarcísio. Olha a jogada. Olha a jogada política. Vamos lá. Boulos driba holofotes e atua no bastidor a favor de greve contra Nunes. Olha aí. O jornal. Olha a capa dos jornais. O jogo sujo de Boulos. Nos bastidores, Guilherme Boulos está capitalizando a greve no transporte público da capital paulista nessa... Olha isso. Olha que vergonha. É uma vergonha o que nós estamos vivendo. Mas nós temos um governo sensacional em São Paulo que está melhorando a vida dos paulistas e não vai ficar por isso. Vamos dar uma olhada aqui em algumas matérias para você entender o que está acontecendo nesse nosso Brasil. A gente não pode dar mole. Vamos lá. O Brasil não é para amadores. Pessoal, vamos botar essa matéria aqui primeiro. Olha só isso aqui. ...dos impactos políticos da greve aqui em São Paulo. Qual vai ser o impacto nas eleições municipais do ano que vem? Porque tanto o governador Tarcísio de Freitas quanto o prefeito Ricardo Nunes insistem que essa é uma greve política. A justiça também já disse isso. É uma greve baseada em uma reivindicação que não tem nada a ver com o salário dos empregados. E a presidente do sindicato dos metroviários é a do PSOL. E aí eu fui conversar com aliados de Guilherme Boulos, o candidato, o pré-candidato do PSOL e um dos favoritos para vencer a corrida prefeitura aqui de São Paulo. E o que eles me disseram? Vou contar para vocês. Aliados de Guilherme Boulos estão tentando distanciar ele, distanciar a imagem dele da greve de metrô e trem em São Paulo nesta terça-feira. Como eu estava explicando, a presidente do sindicato dos metroviários aqui de São Paulo, Camila Lisboa, é do PSOL, mesmo partido. Pessoal, ela é do PSOL, é do mesmo partido. Ou seja, como que vai dizer que ele não está por trás disso? Entendeu? É o mesmo pessoal aí fazendo manifestação pro Hamas, é o mesmo pessoal fazendo... É a extrema esquerda. A extrema esquerda fazendo esse tipo de trabalho. Então nós precisamos abrir nossa mente e ver o que está acontecendo nesse nosso Brasil. Precisamos mostrar o que está acontecendo. Vamos lá. E aí eles frisaram pra mim, Boulos não é sindicalista. Vou abrir uma aspa pra uma pessoa próxima a Boulos. Tentar colar esse assunto na disputa eleitoral agora é forçar a barra. Me disse essa fonte da equipe de Boulos. A justiça considerou a greve ilegal, estava explicando pra vocês, porque teve motivação política. E a bandeira dos grevistas não é reivindicar melhores salários, mas contestar a privatização da Sabesp. Aqui, pessoal, nós vemos aí. Então a justiça já declarou a greve ilegal, porque a greve é política e não tem nenhuma redificação. Não estão lutando para o bem do povo, para os bens do trabalho. Eles não estão pedindo nada. Eles simplesmente querem atrapalhar. Pessoal, é uma sabotagem ao governo para... É bem simples assim. Infelizmente, a esquerda é isso. A esquerda trabalha para derrubar o governo. Vou dar um exemplo pra você. O Lula não afundou a economia totalmente ainda, porque a direita trabalha para levantar a economia brasileira. Então você tem no Congresso, você tem o pessoal da direita no Congresso, que eles não permitem com que Lula afunde a economia. Ao contrário, se nós tivermos um presidente da direita e tivéssemos um Congresso com pessoas de esquerda, eles fariam de tudo para que o Brasil desse errado, para que eles pudessem mostrar que está errado para eles ganharem o poder. Então é isso. A direita luta para crescer o Brasil, mesmo se a esquerda estiver no poder. A esquerda luta para destruir o Brasil, estando ou não no poder, eles tentam destruir o Brasil de qualquer maneira. É uma coisa mais ou menos assim. Agora vamos ver o que o nosso querido Tarcísio falou. Ele fala em duas vezes aqui sobre essa situação. Vamos lá. E o Lavareno falou assim, o senhor Datena, por que você não propõe? Não é questão de propor, estou lhe perguntando. Se não seria justo fazer um plebiscito em questão de privatizações? O senhor acha que realmente a privatização em determinadas empresas é o caminho e o senhor não vai mudar de ideia e nem pensa em fazer uma consulta popular através de plebiscito? Apenas para saber a sua posição. Então, Datena, essa discussão foi feita nas eleições. A gente debateu muito a questão de privatização nas eleições. E quando você trava uma campanha eleitoral, você tem oportunidade, eu espero que um dia você possa disputar. Pessoal, exatamente. Você teve, isso foi debatido nas eleições. Quando você teve o Tarcísio de um lado, você teve o outro do outro. O Tarcísio queria salvar São Paulo e privatizar São Paulo. O outro queria destruir São Paulo e estatizar São Paulo. Então, o Tarcísio ganhou porque já era um plebiscito. Todos querem que São Paulo melhore através da privatização e de um livre mercado, livre comércio. Bem simples assim. Para votar uma eleição, a gente tem essa oportunidade de discutir, um ponto de vista pró, um ponto de vista contrário. Nós tínhamos visões na eleição extremamente antagônicas. Nós tínhamos um candidato estatista, que defendia tudo feito pelo Estado, e um candidato liberal, que defende o capital privado naquelas atividades que não são essenciais. Ora, quando eu transfiro determinadas atividades que não são essenciais para iniciativa privada, sobra mais dinheiro e a gente ganha mais eficiência para prestar o serviço público de qualidade naquilo que é essencial. Nós temos um desafio, que é a saúde. Então, eu preciso ter mais fôlego financeiro para prestar esse serviço de saúde e o financiamento da saúde é um desafio. Vamos pegar o caso da Sabesp, que a gente está modelando. O modelo está nos mostrando o seguinte. A gente vai conseguir fazer 70 bilhões de reais de investimento. A gente vai conseguir universalizar o saneamento naqueles municípios alcançados pela Sabesp. A gente está falando de atender mais 10 milhões de pessoas que não têm algum dos serviços executados pela Sabesp. A gente vai atender um milhão de pessoas que não têm nenhum dos três serviços da Sabesp. Nem água, nem coleta, nem tratamento de esgoto. A gente vai fazer isso tudo conseguindo reduzir a tarifa. A gente vai despoluir mananciais como o Tietê, como o Pinheiros e vai aumentar a disponibilidade hídrica. A gente aumenta a nossa resiliência para situações de necessidade. Protegemos a empresa, porque se a gente não fizer a desestatização, ao longo do tempo, com o vencimento dos contratos, programa, com os municípios, os municípios terão que fazer novas licitações e, com certeza, a Sabesp vai perder mercado. Então, nessa operação de capitalização, a gente joga o vencimento desses contratos para frente. O Estado continua sendo o maior acionista. Então, eu estou aumentando o investimento, eu estou alcançando mais gente, eu estou universalizando o serviço de saneamento. A tarifa fica mais barata, porque a gente garante isso com aportes e com a utilização dos dividendos, devolvendo para o cidadão aquilo que é dele. Ou seja, o cidadão vai ter uma participação direta no resultado da companhia, por meio dos dividendos. Isso é uma coisa absolutamente inovadora no Brasil. Então, e nós estamos apresentando isso para a sociedade. Foram 350 reuniões com prefeitos, aqui nós tivemos reunião com 62 parlamentares, audiência pública na Câmara de Vereadores, audiência pública na Assembleia Legislativa, reunião com todos os superintendentes da Sabesp, várias reuniões internas com servidores, teremos a audiência pública da própria privatização, tem um debate no Legislativo. Então, é um processo que a gente forma convicção ao longo do estudo. Já deu pena, pessoal? Já deu pena do Datena? Já deu pena? Busca formar convicção acerca da vantajosidade. E a gente discute isso com a sociedade no fórum adequado para isso. Qual é o fórum adequado para isso? É a audiência pública, é o parlamento. Nós temos várias oportunidades de discutir isso com cidadãos e de colher as sugestões. E ali é que você participa do processo de construção de um processo deste de privatização. E se não for vantajoso, claro, a gente dá o passo para trás. Agora, tudo leva à vantajosidade. Então, a gente está estudando muito, com gente muito boa e estamos concluindo. Vamos fazer mais, vamos alcançar mais gente, vamos universalizar, vamos despoluir manancial, vamos aumentar a disponibilidade de hídrica e a tarifa vai ficar mais barata. É água chegando na casa das pessoas, que às vezes não chega hoje, que a gente vai tornar essa infraestrutura mais resiliente, nós vamos modernizar a infraestrutura, nós vamos combater perda e chegando mais barato. Então, por que a gente não daria esse passo? A gente tem que dar esse passo. E essa discussão, de certa forma, foi travada nas eleições. É, e cobrando quem, obviamente, toma o serviço para si. O Datena deu pena, ficou calado, não podia mais falar nada, porque ele tentou lacrar, né? Ele tentou fazer aquela pergunta, aquela pergunta que realmente ia machucar, aquela pergunta... Tentou jogar o verde para colher uma dúvida e se lascou, ficou sem palavras. E aqui nós tivemos um ensinamento do nosso querido Tarciso. Mostrou realmente que São Paulo, se nós ignorarmos essa esquerda que está em São Paulo e conseguirmos lutar para evitar que essa esquerda entre no poder na cidade de São Paulo, São Paulo vai se beneficiar muito com o Tarciso, vai crescer muito. Muitas coisas boas estão para acontecer. Galera, é isso aí. Deus abençoe você, que você tenha um dia maravilhoso. Vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau. Vejo você depois.